Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o apartamento decorado do condomínio Gran Portinari. Fica aqui na região da rodoviária nova, Jardim Paulista, aqui no bairro Jardim Topazio. Pertinho aqui do anel viário, sentido centro, perto da rodoviária, da prefeitura. Apartamento, prédio com elevador, com piscina, salão de festa, churrasqueira, espaço pro pet. Esse aqui é o apartamento decorado, tá pessoal? Pra vocês terem uma noção do espaço. O apartamento, o prédio tá iniciando as obras agora, o apartamento tá sendo vendido na planta. Então, opção aí pra quem quer investir ou quem quer adquirir seu primeiro imóvel, entra aqui no programa Casa Verde Amarela, tem subsídio. Se você quiser fazer uma simulação, é só nos contactar pra você ver o valor de parcela, o valor de entrada. Olha que maravilha. Esse é o decorado, tá pessoal? O apartamento vai ser entregue com piso, né? Mas esse aqui é só pra vocês terem uma noção dos espaços. Apartamento compacto, tem 44 metros, mas ficou maravilhoso. Vai vir assim com a sacada, né? A área de serviço fica aqui na sacada. A sacada ficou bem larga, bem espaçosa. Aqui é o decorado, então é só pra eu ter uma noção, mas não tem nada a ver essa vista, né? Isso aqui tá feito aqui no terra, no chão. Mas olha que espaçoso aqui a varanda. Bem grande. A construtora parcela a entrada. Dá pra gente montar um plano bem legal aí pra vocês. Se tiver interesse de fazer a simulação, é só nos contactar aqui. Vou deixar no comentário o telefone nosso, da imobiliária. O apartamento ficou maravilhoso. Se você quiser vir conhecer pessoalmente aqui o decorado também, é só nos agendar. Pra gente receber vocês. Aqui tem dois quartos, primeiro dormitório, dormitório pra montado aqui com a decoração pra criança, né? Olha que legal. Bastante armada ali, escrivaninha. Aqui. Tem uma planta com... Esse decorado aqui são dois dormitórios com um banheiro só. Mas tem apartamento disponível aqui no prédio com dois banheiros. Dois dormitórios, sendo um deles suíte também. Se você tiver interesse, né? Condição de pagamento aí, parcelamento facilitada. A gente já consegue fazer, contratar o financiamento já agora com o banco, com a caixa. E aí durante a evolução de obra, você faz o pagamento da evolução de obra. E na entrega, começa a pagar o financiamento. Se tiver alguma dúvida, só nos contactar que a gente explica como é que funciona. Tudo certinho. Tá joia, pessoal? Mais uma vista. Ficou bem bonito esse apartamento. Bem legal mesmo. A decoração aqui ficou incrível. Aqui sala, mesa de jantar. Quatro lugares. Tudo aqui integrado. integrado, bem compacto, bem fácil. Então é isso aí, pessoal. Sou o Thiago, corretor. Imobiliária e império imóveis. Maiores informações, só nos contactar. Tá joia? Obrigado. Ficar com Deus. Tchau, tchau.